Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês e hoje, pra quem vem acompanhando os vídeos do canal, conhece essa nave aqui ó A gente achou alguns defeitos de freio, que vai ser reparado, colocado novo Aproveitando a gente vai mexer hoje na suspensão também Vai trocar essa suspensão convencional e colocar uma suspensão esportiva Trocar a downpipe e instalar o short shift, que vai ser uma experiência nova com a MRG Fique ligado aí, produção, ponha a vinheta, vídeo que segue Fala galera, beleza? Então, vocês viram aí o Rogério da MRG É o cara que quis abrir o vídeo hoje, né? Ele é o cara que tá mexendo no meu carro Nesse vídeo da oficina aí, eu gravei alguns takes, né? Dele fazendo manutenção pra mim e instalando algumas peças Nesse dia eu fiz, como ele falou, eu troquei os freios, né? Prazeros, que os dois já estavam impossíveis, eu não sei como que passou no Moti, né? Mas enfim, tava muito ferrujado, troquei, coloquei da Brembo mesmo Troquei as molas do meu carro, ele tava com a mola trincada, traseira E aí eu coloquei uma mola da E-BEC, de 20 a 25 milímetros Ela baixa, a Lower Spring, é um Pro Kit Também nesse dia eu coloquei os Boost Pipe da Forge Também coloquei o Short Shifter da Puganoff Eu tô usando ele na... esse meu tem regulagem, né? Tô usando ele na última furação, que é o mais curto possível Ele fica um pouco duro até de você mexer Mas é muito bom, é muito melhor do que o original O original parece que vai muito longo, assim, sabe? Você perde muito tempo e... é ruim, né? Tá meio folgado, assim, parece Então eu recomendo usar esse nome O Short Shifter, né? Então foi o Short Shifter, foi as molas, os freios e o Boost Pipe Também coloquei o Down Pipe Meu escapamento já era direto, mas ele tinha o catalisador, né? Daí eu tirei o catalisador e coloquei o Down Pipe Mas agora ele tá reto, assim Futuramente eu vou colocar um abafador final Porque você não vai ficar muito alto e rachado, né? E quem sabe futuramente eu até penso em colocar o Inox De 3 polegadas da frente até atrás Com o abafador final E talvez intermediário, né? Pra diminuir um pouco a ressonância E também eu troquei o... Eu tive que tirar o óleo do carro, né? Porque o anel da vedação do Carter tava vazando O cara que trocou o óleo pra mim não tinha colocado um novo anel E aí eu tive que tirar o óleo, trocar o anelzinho E colocar de novo pra sopa pra o vazamento de óleo Então foi isso Bora pro vídeo Olha o disco, que beleza, ó Vamos olhar Olha a situação Coisa nova Situation Mas você acha que tá ruim por aqui? Você viu por trás, ó Eita Uma mole em pedra dura Quanto vai, você vê que cura O cara foi embora com a carretinha de a pé sem carro, ó Tá triste, ó Fechou o carro pra arrumar, levou a carretinha na mão Ô, Glória Agora fala por que você gosta da Brembo Tudo pronto, ó Já vem com rolamento novo Roda fônica nova Pelo kitzinho novo, ó Só chegar e instalar Lindo demais Tá pegando essa história já? Isso aí não cortou o cabelo, né? Pra aparecer no vídeo Eu não Não, não peguei a parte que a gente tava falando Que o Gustavo Lima ali Cortou o cabelo Pra aparecer no vídeo Tava no vídeo da semana passada Não queria aparecer, não Não queria aparecer, não Tava de cabelo comprido Barba sem fazer Vai lá ver agora Pra você ver Barbinha feita Cabelinho Cortadinho Cabelinho na régua Cabelinho na régua Faz Enquanto eu aqui, ó Ô, Gustavo Se quiser vir se defender aqui Fica à vontade, viu? A ferramenta preferida do Rogério agora Use com moderação Como no kit Vem novo Tchau A trava aqui, ó Bater pra tirar a trava Daí eu solto a porta Isso é o que ele tá falando, né? Só os profissionais vão saber E se você vai guardar a por na parede da sua casa? Na verdade eu ia dar pra você Pra você pôr uma correntinha assim E andar pendurando Não, o Gustavo tava sem ir Olha o porquê interessante, ó Esse aqui é a roda fônica Tá vendo o tanto de ferrugem? Às vezes essa ferrugem vai aqui, ó Que nem tá acumulado Pega na roda fônica E no sensor E danifica tudo Olha a situação disso, cara Olha Ó, já tava pegando, já Você consegue focar aqui, ó Nas marcas Já tava pegando, já Era questão de tempo Pro teu ABS dar defeito Então é isso que ajuda o ABS funcionar também Esse cara aqui, ó Aquela roda fônica passa por dentro Faz a leitura da velocidade da roda Calcula os quatro Ó, que bonito Parece novo agora Mais uma vez Aí, ó A importância de peças de qualidade A gente tá usando disco Brembo Vocês viram a qualidade E as pastilhas Vocês verem aqui as chapinhas retensoras Ela tá torta E toda desgastada já Na pastilha da Brembo Eu tenho as quatro Que vem nova Também com os parafusos novos Então, gente Não vão apenas no preço Aqui tem qualidade, hein Por que você tá tirando excesso aí? Pra quando a chapinha entrar no lugar Ela não ficar forçando demais a pastilha Aí a pastilha desliza melhor Diminui o desgaste de freio Que poucas pessoas sabem Poucos profissionais também sabem Porque como eles estão com pressa De acabar e receber Eles fazem mal feito Tete a tete No converseiro Conversation O produto não desanda Empenou? Empenou aí? É, não Essa é a sujeira Que faz ficar difícil de frear O que vocês me acham? Olha as ondulações Nossa, tá muito feio Olha isso É pastilha com lombada essa aí? Essa é com lombada Pior que tinha bastante ainda, né? Não, a pastilha não tá ruim Só que, ó Consegue focar nas trincas que tem nela? Isso aí é tudo aquecimento Então, como essas chapinhas aqui Tem sujeira Ela fica forçando muito E a pastilha não vai e volta Não faz o movimento que teria que fazer Verdade Vocês achavam que o do lado de lá tava ruim? Meu Deus Cara, é muito ferrugem Mas Vai novo agora O que você acha? Você acha que ficou bonito? Retinho ali, ó Retinho Não tem sujeira embaixo da chapinha Não tem sujeira embaixo da chapinha A pastilha vai correr aí Que vai durar três vezes mais E essa ferramenta? Por que você usa agora? É pra gente voltar o êmbolo Bom, tira uma mola que beleza Nem precisa tirar O amortizador Quebrado, né? As duas molas quebradas Olha lá, não tá quebrada aqui, ó Como é que ela não se enfocar? Viu? A outra também Graxinha, ó Acabou com o bremba, ó Acho que isso aí ele fez de propósito, né? Isso aqui é pra voltar tritos, meu irmão Ó, coisa linda, velho Olha Nem para no lugar Nem Ah, você tem certeza que você comprou a mola certo, cara? Dá nele, cara Dá pra fuso ali, ó Do anocedor ali, ó Tá apanhando ali, ó Se liga, né? Exclusividade da ferramenta do cara Ó Comprei pro DS3, cara Comprei pro DS3 Sai ou não sai? Sai Isso montou tudo, mas sai Ainda descobriu que Eu coloquei o fio de cabine errado, ó É o que eu vou comprar agora É só a produção aqui Eu fui ali e voltei Você já tirou a mola? Já Foi só isso aí que você tirou Só pra você não saber o segredo Só pra não filmar o segredo Eu vou filmar a outra, então Não tem problema, não Ó a nova Será que vai ser a vinha nova, ó? Tá torto, parece, ó Viu a diferença uma da outra já Uma vinha nova, a outra é velha Outra é nova Tô chingando teu carro em silêncio Gustavo tá com uma renda ali, ó É, coloca o macaco Gustavo Dois caras trabalhando teu carro aqui, ó Gosto assim, ó Isso aí tudo é pra pegar férias Gustavo mal, entrou já vai pegar de férias já Tá foda, né? Tá depenando tudo aí Ele quer reconstruir o carro do cara, velho? Você falou que você fazia Deixa eu fazer tudo em um dia Tá aí, ó Tudo em um dia É o serviço antes das férias, você chama Muito bom que eu me estresso bastante Depois eu me desestresso Tirou Olha onde o cara põe o fuzil, cara Nossa Agora você tá chegando ali na gamba, ele tá quase lá já, ó Afinal Você vai plantar uma flor aí? Aham Vai nascer um Cara, tá fazendo um jardim, velho, em baixo do elevador DS3, hein? Ó Dá pra pegar a música, não? Tá pegando Tá pegando Espera que não dê copyright no vídeo Não vai dar, não Isso aí é... Pique musica Ó a lâmpada do engenho do cara, ó Ó Ajoelhou O que acontece? Pelo amor de Deus Acaba Acaba esse dia Acabar o dia, não acabar o carro, meu amigo Mas ele tá aqui Então tem que acabar o carro O Sábado tá ali, ó Filma a cara, que a cara é legal, ó A reação da cara é legal, ó Você vai na câmera, você tem que dar risada, assim Aí você tá tirando o f*** aí os seus braços Vou filmar a sua reação, tirando agora Pensando que você tava feliz Não tô ainda, porque tem mais coisa Agora dá pra ver, ó, menino, já, ó A gente vai tirar o downpipe agora aqui O catarizador Vamos ver se ele vai ficar brilhantão mesmo Vamos ver se vai... Se vai o quê? Se você fizer a mão uma vez Tirou a criança aí? Saiu Aparece a cara embaixo, deixa eu ver, então Não tem nem como pôr a capinha Porque não vai ter suporte Vai ter só de cima, só De baixo não tem Oi É bagunçado esse negócio aí hoje, hein Olha aí o que bagunça aí Olha aqui, olha aqui Olha, olha O cara quer que eu reconstrua o carro dele em 24 horas Menos, menos Muito menos Muito menos Mas aqui estamos Mais um dia Sobre-olhar Sanguinário da posição Tá ficando bonito Quantas modificações você já fez no carro hoje? Risco, mola dianteira, mola traseira Downpipe Boostpipe agora E depois short shift Então é uma peça de seta mudança, é isso? É Vou filmar o short shift Também pra você não saber o que é o short shift É isso aqui, ó Essa pecinha aí, ó Já viu a peça na vida Já pega as peças Coloca nos negócios Como se tivesse ali no manual 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 tá nos anos de experiência Agora, aí você coloca aqui, ó Usa pra travar, dá pressão Sucesso Tem coisa que tem que pôr com força? Tem coisa que tem que pôr com um pouquinho mais de força Isso é o que você tá falando, né, cara? Quando você põe com mais força O carro gosta Vamos ver como que está o alinhamento desses componentes Se deu Eu preciso corrigir esse cara aqui agora Olha o que a gente fez, dá uma olhada lá Passou durepoca Olha a cabeça do parafuso O que você fala pro cara que fez isso? Nem fala Nem fala Se for falar Se for falar vai perder a amizade Tá fazendo eu estragar uma ferramenta muito cara Pra tirar isso aqui Ah, filha da p***a Agora vai sair Agora vai sair que eu vim ter essa aí no pedaço do parafuso ali Ah, Senhor Falei que ia sair? O que você me diz disso? Essa chave é uma chave blue point, cara A chave das mais caras que tem Eu tenho que bater na cabeça do parafuso Que o infeliz tentou tirar E ainda tem dois caras mexendo no meu carro, olha lá O que você acha que esse serviço é diferenciado aqui, olha? Duas diárias de mão de obra Duas diárias de mão de obra Vai dar pra comprar outro carro já Eu é, eu vou conseguir comprar outro carro Só de mão de obra E não acabou ainda, né, Machado? Não acabou ainda A gente tem que fazer o short shifter Short shifter Tinha um vazamento de óleo ali que a gente tem que corrigir Gostinho de mel na mão Explica aí, Daniel, por que ele tá fazendo isso? E esse óleo com limalha aqui? Oh, quantas minhas rodou? Não, limalha, o motor já era, velho Tô brincando Não é que o senhor acredita, né? Tá preocupado, meu coração já bateu aqui, ó Bateu forte já Olha o grosso O cara usa óleo motor, velho Olha aqui Isso aqui é só com os fortes O que que você tá tirando no galão e não na máquina? Só explica pra nós A vedação do bujão do kart Foi com vazamento Aí vamos ter que tirar o óleo Trocar a oringa E colocar tudo novamente Então vai reaproveitar o óleo E reaproveitar, reutilizar esse óleo novamente E só completar o nível Pelo que vazou E paca-lhe pau Então você vai trocar só sua roela aí Essa é a roelinha, ó Olha a espessura que ela já tá Correto é toda a troca de óleo Troca essa roelinha de vedação Que ela, quando você aperta Ela faz a vedação completa E quando você tira E vai colocar de novo Ela já tá amassada Então correto, trocou o óleo Troca a roelinha Show de bola Aí, sujou tudo o óleo, olha lá Agora ele tá limpando a mão ali, ó E vai sujar a mão de novo O Daniel que veio e empurrou aqui, ó Os caras estavam cursando ali, ó Só deu um chutinho Colocou a roela nova Colocou a roela nova Apertada no torquímetro Milicamente calculado Agora é só pôr o protetor ali, ó Colocou o protetor Colocou o óleo E pronto Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Tá, tá, tá Só aqui na MRG Os caras cuidam do carro com carinho Fazendo limpezinha Passando produtinho, olha lá Um serviço completo Serviço completo Depois ele vai abaixar o carro Vai lavar Ah, isso aí já não tá inserido não O nível é laranja agora Olha lá que bonito Só pra vocês saberem Esse óleo aí não tem Não tem 500 milhas, velho Tem 500 milhas pra vencer Não, não tem 500 milhas O que eu troquei não tem um mês Esse óleo Pronto, trocou tudo Colocou a tapena no lugar de novo O que tá fazendo agora aí? Dá uma polida aqui Dá uma polida Fica brilhando Mas se você abrir o capu Tem que grandece os olhos Tem que usar óculos de sol Óculos de sol Acabou o cold start Tá normal agora o barulho lá Se você não é inscrito no canal Gustavo, o que tem que fazer? Se inscreva Deixa o like E ativa o sininho Pra notificações Recado tá dado Só não faz quem não quer Então galera O próximo vídeo vai ser Sobre a instalação do manômetro Eu troquei Ele veio com o manômetro Meio zoadinho assim Feio, né Eu não gostei dele E não tava instalado na verdade Tava só lá E o cara só ligou a energia Só pra acender Mas não funcionava, né Ele não mostrava a pressão do turbo Eu comprei um outro Da Eluto A marca Não é uma marca muito conhecida Deve ser China Mas ele é muito bonito Eu gostei bem Ele funciona até que razoavelmente bem Eu vou mostrar como eu fiz a instalação nele Foi bem simples até Porque o meu carro já veio Com o corte na coluna Com aquela capinha Não sei como ele fala O suporte, a capinha Do manômetro ali na direita Então ficou bem bonito Ficou bem da hora Vocês vão ver o resultado Como é que foi Beleza? Então é isso galera Se você gostou do vídeo Dá um like aí E se inscreve no canal aí Que vai ter vários vídeos do DS ainda A gente tá fazendo o episódio inteiro dele Vai ter vídeo de como fazer remap também Vocês vão ver todos os detalhes aí Nos próximos vídeos que vai ter, beleza? Então, falou Fui Fui